porque ele vinha andando com uma machadinha ali na região do Hernani Mora Lima, do Guilherme Pires e ameaçando as pessoas, os moradores aterrorizados anunciaram, denunciaram na verdade esse caso para a PM que ficou de olho e aí deram o bote certeiro hoje e ele estava com uma moto, com um chassi adulterado ele tentou falar o nome falso para a polícia militar, mas não teve jeito e além disso a polícia também estava comandado de prisão em aberto a partir de uma apuração feita pela PM junto com a polícia civil ou seja, o franguinho caiu de tudo que foi jeito hoje e a moto que ele estava foi apreendida mais detalhes dessa história nós vemos agora na reportagem completa foi com essa moto que o homem, mais conhecido pelo apelido de franguinho, foi preso em flagrante no conjunto Hernani Mora Lima além da pintura grosseira para disfarçar, o chassi da motocicleta estava adulterado e mal dava para ver o número ela acabou apreendida a equipe da soldado Kelly e do soldado Reginaldo, que estiveram ali no local acabaram abordando o suspeito que estava transitando com uma moto sem placa o homem estava nas proximidades da biqueira ele foi abordado, foi pedir para que ele tirasse o capacete e quando ele tirou, a equipe policial que já sabia quem era o homem, já o reconheceu mas prosseguiram com a abordagem, sem nada a mencionar e o homem se identificou com outro nome e ainda apresentou um RG falso só nessa questão, ele já recebeu voz de prisão por falsidade ideológica e falsificação de documento público oficial o homem já estava no radar da polícia moradores da Zona Leste haviam denunciado a polícia que viviam com medo já que ele andava pelos vários bairros da região ameaçando as pessoas com uma machadinha até mesmo recados em grupos de WhatsApp viralizaram como alerta depois de detido, Franguinho quis justificar o motivo de andar com a ferramenta segundo ele, era para se defender mas isso porque ele cometeu diversos delitos gerou ali a revolta da comunidade que acabaram linchando ele após isso, para se defender, ele estava andando com essa machadinha e ameaçando a comunidade, principalmente os comerciantes contra ele, ainda tinha um mandado de prisão em aberto por furto cometeu diversos deslizes, crimes, ameaçou, amedrontou roubou, furtou e até traficou no local e hoje está detido e conduzido à delegacia local 1829, pelo menos a polícia conseguiu tirar esse homem das ruas estava incomodando todo mundo por lá estava tocando o terror, ninguém aguentava mais a polícia já pega a moto toda raspada, toda alterada apreendida a moto também e tirado o franguinho de circulação 1829